Começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui no Minecraft, começou o vídeo de sábado aí com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso aqui foi uma indicação lá no Discord, eu falei o pessoal, eu quero gravar um jogo, fala um jogo maneiro, aí ninguém falou, eu falei Minecraft, de boa, pessoal, é isso aí mesmo, o melhor jogo que tem e tal, então eu vou gravar, estou no melhor servidor que tem, eu acho que esse aqui que eu pesquisei, tem quase 70 mil pessoas nesse servidor, Hypixel, então tem vários modos aqui que eu vou jogar com vocês, aqui meu personagem, é o máximo que eu cheguei perto do meu, olha lá, tem um cabelinho verde, só que é feito de pau, mano, não entendi direito essa parada não, tá ligado, eu sou feito de pau, irmão, olha pra minha cara, eu sou trouxa, olha pra minha cara, tá vendo aí, ó, já deixa o like, se você quiser dar opinião de jogos, entra lá no Discord, cara, tem várias pessoas, quase 9 mil pessoas, tá aí na descrição do Discord, me segue no Instagram também, fica mó top lá, mano, vou, vou, a partir do ano que vem, o negócio vai ficar doido aqui no canal, velho, pode ficar esperando, vídeo todo dia, provavelmente dois vídeos por dia, ué, 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 o que que esse cara tá me queimando, você é trouxa ou não, vambora, é o seguinte, vou, 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 vou clicar em qualquer modo aqui, mano, vamos pegar um modo aqui de tiro, como é que é um modo de porrada, tá ligado, olha esse aqui, ó, eu acho que é esse Skawars aqui, ó, esse aqui, é isso aqui, vambora, vambora, eu quero dar porrada em alguém aí, mano, eu vou ganhar, tamo em 4K, mano, tamo em 4K, não sei se tá falhando aí pra vocês, mas eu acho que tá de boa, mano, vamos lá, aí, é isso aqui mesmo, ó, vou dar aula pra vocês de como que ganha, hein, Skawars, primeira vez, primeira vez, hein, primeira vez, é isso aqui mesmo, ó, 10 segundos, 10 segundos, os caras aqui não vai dar nem graça, velho, o que você tá ligado é que nós no tiro, é, outros 500, né, mano, não tem como, velho, já mostra isso pra vocês no GTA, no CS, vai, me solta aqui, me solta aqui, acho que eu já tenho que ir aqui, né, pegar as paradas aqui, né, vai, 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 idiota, é isso aí, isso aí mesmo, não quero mais do que isso aqui não, mas só quero só isso aqui, só isso, só isso, é só, só se eu me dar isso aqui, ué, isso, isso, o cara foi embora, viu que era eu, ué, você vai vir? vem, 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 seu trouxa, vem, 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 vem arrombado, vem, 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 vem cá, vem, 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 quem vai ficar olhando, ué, 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 que vale isso? ué, ué, aí, tenta acertar agora, seu trouxa, ah, não, ah, não, que é isso? Ah, tá de sacanagem, mano, o cara tem capa, ele é super homem, esse idiota lá, ó, ó, aí não vale a pena, mano, tem que ser a parada certa pra todo mundo, tá ligado, velho? Eu acho que isso aí, o cara vem de, ele vem com essas paradinhas assim, não dá certo não, tá ligado, velho? Vamos voltar aqui, não, já testamos aí uma batalha já, tá ligado? Tem vários, vários modos aqui, tá ligado? Eu não sei mais ou menos como é que é esse negócio, como é que funciona, tá ligado? Tem uma aqui, que eu já vi gente jogar e eu joguei uma vez também, não vou mentir, Beauty Battle, acho que é esse aqui, ó, acho que é esse aqui, ó, de desenhar, esse aqui eu achei legal, tá ligado? O cara bota um desenho, todo mundo tem que desenhar e vem quem desenha melhor, deixa eu ver aqui, pro mod não, vamos esse aqui, é esse aqui, vambora, vambora, aí, é esse aqui mesmo, Vamos desenhar, mano, não, esse aqui, eu sou, se eu não ganhar esse aqui, eu mudo meu nome, velho, vambora, que deus aí que a gente vai fazer? Pô, tem que ser um que eu entendo, mas o negócio tá em inglês, velho, tá ligado? Porra, que que é isso aqui, irmão? Little Bull, que que é isso, irmão? Sum, sum é o que, é verão? Vambora, vambora, se é isso aqui mesmo, eu não sei o que que é sum, velho Ah, eu quase acertei, falei verão, mas é negócio que sum é sol, né, mano? Então como é que é o sol? O sol, ele é o seguinte, ele é feito com isso aqui mesmo, tá ligado? Então, o sol é isso aqui com algumas gotas vermelhas dentro, vamos fazer o seguinte, o básico, né, o básico, ó Vamos meter um sol aqui, ó, vamos fazer o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto? Então aqui, a gente já vai virando pra cá, ó, já deixa aqui, de boa Ah, mas seu sol tá quadrado, irmão, calma, você já viu, acabou, acabou o desenho? Calma, calma, aqui é o sol, de boa, a gente vai subir um aqui, ó, já tira esse, ó Ó, ó, já tá ganhando forma, cês tão vendo, né? Ah, mas que forma é essa? Cada um com a sua forma, irmão, não liga do que eu tô fazendo Já sobe aqui, de boa E vamos subir, vamos subir Só que se aqui não for o sol, eu... eu mudo a estação, velho Ó, já diria... o Lise Regina aí, só Tá, vamos supor que isso aqui é o sol, tá ligado? Agora vamos encher isso aqui, ó, tem 3 minutos e 40, mano 3 minutos e 40, vambora, vambora Vambora, vambora, isso aqui é o sol, isso aqui é o sol, isso aqui é o sol Muita gente vai falar que não, mas calma, calma, calma Cês vão entender, cês vão entender, deixa eu só terminar isso aqui Caralho, isso aqui não foi um sol, mudo meu nome Isso aqui, ó, isso aqui é tipo assim, o sol tá muito forte, tá ligado, ó Aí meio que pegou um pouquinho Ficou, ficou mais ou menos, é melhor eu tirar isso aqui Isso aqui não combinou na parada, tá ligado, né? Cara, pra mim meu sol já tá pronto, tá ligado, velho? Eu acho que assim já tá safe, ó Mas eu vou fazer o quê? Vou fazer umas nuvens, que eu tomei não sou burro, né, mano Cadê, cadê? Tem tempo, tem tempo, ó Caralho, deixa eu usar não, sou trouxa Ó, por que que eu venho que faz isso aqui, ó Como é que eu faço um quadrado aqui em cima? Vou ter que puxar assim, ó Calma, isso aqui é a nuvem, ó Ó, ó, ó Que isso, cara Muita gente vai pensar que eu sou praticamente o Pablo Picasso aqui da engenharia, velho Calma, calma, cês vão ver quando tiver pronto, ó Ó, vem pra cá, pá Aí eu vou fazer o quê? Vou ligar outra aqui Mas eu tiro Safe, safe, safe Pô, se aqui não é a nuvem, caralho, eu mudo meu nome, velho Agora é o seguinte, mano Cadê, cadê, cadê? Madeira, madeira, madeira Aqui, de boa Tranquilinho, tranquilinho Tranquilinho, tranquilinho Tranquilinho Cadê, cadê, cadê? Rota aqui, ó Calma, calma, tá acabando, tá acabando, tá acabando Vai, vai Safe, safe, aí, ó Aí, pronto, caralho Pegando um solzinho aqui, ó Num sol, tá ligado, ó Ah, calma aí, irmão Esse aqui é o melhor desenho que existe Quero ver alguém fazer melhor do que isso aqui, velho Isso aqui não tem como Um sol, pegando um sol com a nuvem, ó Ó, vamos ver, vamos ver, hein Porra aí, mas é o quê? É humilhar? Ué, mas a parada é o sol ou o pinguim? Eu vou dar nota... Ok Aqui o pinguim tá legal Ô, caralho, ele tá humilhando um pouquinho O jeito que eu tava querendo fazer Ele fez, hein, mano, ó Porra, velho Vou dar um ogode pra ele, velho Cadê? Ué, noite? Sol de noite? Hã, super pop, irmão Muito ruim, muito ruim Sol de noite Alguém já viu o sol de noite? Não sei o que vocês... Aí, cara, é isso aí, ó Isso aí é o melhor desenho Pode, pode pôr, pode pôr, ó Isso aí, cara Ai Se não ganhar, eu mudo meu nome Vamos ver Outro pinguim, cara O que que é o pinguim, não? Isso aqui vai tomar Apacado, cara É pinguim, cara Pinguim no sol O que que tem uma coisa com a outra? Deixa eu ver esse cara aqui Ué Ih, cara É sol na água Se eu não ganhar essa Mudo meu nome, velho Na moral Pô, esse cara aqui Fez uma coisa boa, mano Mas esse sol tá muito pequeno Tá ligado, velho? Vou dar um ok pra tu, irmão Um okzinho Tá safe, né? Caralho O que que é isso aqui? Não tem nada a ver com sol, irmão O meu até agora é o melhor, velho Pode, pode botar aí no chat Eu tô ligado que vocês tão votando em mim Esse é o melhor Esse Pra mim até agora Simples E objetivo, né? Não tenho o que fazer Já toma já um super pop já, irmão Sol à noite Eu não tô entendendo isso, velho Quem ganhou foi esse cara? Eu fiquei em oitavo Ah, tá de sacanagem, mano Não, não, não Eu fiquei em oitavo, mano Perdi pra um pinguim Isso aqui é comprado Isso aqui é comprado, mano Deixa eu ver se tem outro modo aqui pra me jogar, mano Tem que ter outro modo aqui pra me jogar Calma aí Pô, eu esqueci de falar, velho Se você souber fazer personagem aqui no Minecraft Faz o meu aí Faz o meu aí, mano É o seguinte Faz o meu que eu vou gravar mais um vídeo, mano A parada é o seguinte, mano Vou mais uma vez naquela de porrada, mano Eu não acreditei Eu acho que o cara Ele pegou no meu ponto fraco aquela hora Então eu vou fazer o seguinte, ó Isso aqui é normal, insane Normal, insane É... Ranked Ranked? Ranked não dá graça Eu vou nesse aqui, ó Que tem mais gente Vambora, hein Solo Solo Insane Insane Eu quero mostrar pra vocês que eu sou sinistro, tá ligado? Então aqui eu vou jogar contra os melhores, ó Não vai dar graça Já vou deixar de início Que não vai dar graça Aquilo ali é só pra ensinar pra vocês, mano Eu já vou dar flechado na cara, assim, meu bia Vai Vai, mete o louco Vai, mete o louco Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 idiota Aê, de boa Mano, às vezes me dá raiva Isso aqui, ó Eu clico E ele não sai do mouse, tá ligado? Não é culpa minha isso Ah, deve ter um jeito mais rápido de pegar Deve ter Mas eu gosto de... Desse estilo aqui, ó Safe, safe, safe Vambora, vambora Eu vi um cara aqui, tá? Tem um cara lá, 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 lá Ó, ó Ó, se liga, se liga, hein Se liga, arrombado Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Já criei uma barreira pra tu Vem Vem, vem, vem Que, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Tá me engraçado, e aí? Ih, trouxa Vem cá, vem 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 porrada, vem Ai, caralho Ai Tomei uma flechada Sai, 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 sai Sai, mula Sai, mula Ué Desce Ah, não Que que é isso, véi Eu não consegui descer a escada, véi Ah, mano Isso não vale não, véi Pô, não faz nem sentido, cara É a escada pra descer, você não consegue descer, véi Pô, vai se ferrar, véi Eu vou de novo, esse cara aqui, véi Desistir é pros fracos, irmão Eu vou de novo aqui nessa desgrama E eu vou mostrar que eu sou sinistro, irmão Vou no normal Porque o Insano, eu acho que tava bugado a escada, mano Porque não tem como, não tem como você não descer uma escada, tá ligado? Aqui, aparentemente, é porque é um pouco mais longe Então dá uma chance, entendeu? Eu ainda tô dominando a parada do baú Baú é um pouco complicado, tá ligado? De acessar, pegar os itens rapidamente Me dê dicas nos comentários, me dê dicas Dicas, dicas Aí, tá vendo, ó Aí ele tem que clicar com o botão direito É uma coisa idiota, mano Eu vou tacar na cabeça dele Vem, irmãozão, vem, irmão Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tom, toma, 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 vai Tom, toma, vai Tom, toma, vai Você vai cair, você vai cair Nossa, não pegou nele, que mentira Quase que eu derrubei ele Tom, toma, vai Tom, toma Tom, toma Tom, toma Uh, quase, quase Seu trouxa Quase, hein Quase, seu trouxa Eu vou te pegar ainda Calma, calma Só botar isso aqui, ó Isso aqui é o quê? Isso aqui é bom pra mim? É bom, é bom, é bom O que é isso? Jogar no chão É bom, é bom pra mim Eu vou pegar ele, ó Ele tá ali, ele é fraco Ele é fraco, ó Ai, caralho Já perdi vida por quê, velho? Aí, aqui Carne E mais bola Eu gosto de bola, mano Bola que é boa, velho Aqui, ó Porque bola, olha aqui Aqui, eu já como isso aqui Olha aqui, olha aqui Sai, irmão Sai, irmão Sai, irmão Isso, vem Jogar longe, irmão Vem 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 Vem, arrombado Vem Vem, arrombado Vem, arrombado Vem, arrombado Vem, arrombado Vem, caralho Eu falei que eu ia pegar um Boa Eu falei, caralho Você acha que eu não sou bom nisso aqui, não, irmão? Não vai meter no louco Me dá esse capacete bom seu Joga o meu fora Me dá isso aqui também que é bom Agora me dá bola Eu gosto de bola Ué, ué, ué Como é que eu encho minha vida? Isso aqui não dá pra comer, filé Ué, irmão Eu quero comer, tio Ih, caralho Como é que enche vida, irmão? Vambora, vambora Vão atrás dos caras Vão atrás dos caras, irmão Aqui, vou pegar isso aqui dele mesmo Cadê? Ai, ai É muito fácil jogar isso aqui, cara Você viu como é que eu sou muito bom, velho? Ó, já vamos ligar pra cá Oxi Que susto Mais coisa? Ui, que delícia Tem, tem Mais coisinha Pô, fala que dá pra comer isso aqui Impossível Que eu quero pegar minha vida Já tô com a vida cheia Vambora, vambora Tem que ir atrás do cara Lá, 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 lá Lá, o desafiante, irmão Vem cá, vem Vem, tiozão Vem Lá, 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 lá Ó, ó E eu vou pular mesmo, tio Vem não, vem não Vem não Vem não Vou te matar na uvada Vem, vem, vem Vem, vem lá Então toma Então toma Vem, vem Ah, que que é isso? Tá bom, tá bom Fiquei em... Ué, fiquei em que posição, irmão? Ué Eu achei que era o único sobrevivente ali E eu e o cara, irmão Ah, mas vocês viram aí, né, irmão Viu que aqui o bagulho é doido, irmão Bom, perguntei no Discord O pessoal chegou na conclusão Pra me fazer quem? Eu Eu mesmo, tá ligado? Fazer meu personagem aqui Então vou ter que desenhar meu personagem É difícil você desenhar uma coisa perfeita Porque as pessoas vão comparar muito fácil, tá ligado? Como eu sou muito perfeito Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o meu desenho, tá ligado? Aqui é a base do queixo Tá ligado? Aqui é a base do queixo A gente vai subindo aqui Tranquilinho, tá ligado? Isso aqui é o queixo Ah, mas como que é o queixo? Mano, até chegou num jogo quadrado, irmão Não tem o que fazer Um queixo desse tamanho É realmente desnecessário demais Vamos fazer o seguinte Vamos começar a fazer desenho de cima, né? Vamos deixar um espacinho Vamos deixar um queixo com três Um queixo com três, tá ligado? Aqui eu já boto aqui Tranquilinho Não, aqui burro Aqui de boa Tá, aqui o queixo Queixo de três, vai Um queixinho tá de boa, tá ligado? Agora a gente vai crescendo pros lados Vai crescendo pros lados Tranquilão Tranquilão Vai crescendo pros lados Eu não vou crescer muito Porque a bochecha é muito grande, cara Eu acho, velho Eu acho que dessa distância assim Já tá boa já, mano Vamos fazer isso aí de boa Vamos botar aqui, ó Certinho aqui Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui Então, não precisa treinar muito Quando o cara sabe o que tá fazendo Só tem que botar mais um aqui E subir Agora é o seguinte A perfeição é subir, né? Vamos subir aqui Um, dois, três Vamos botar três também Um, dois, três Tranquilinho, ó Isso aqui já é o formato do rosto Tá vendo? Vamos fazer Eu vou fazer um corte Quando eu tiver mais um pouquinho avançado Eu volto com vocês Senão vai ficar muito tempo isso aqui, mano Eu não sei se vocês gostam de ver assim Deixa nos comentários, tá ligado? Eu não sei como é que é esses vídeos de Minecraft Como é que os caras fazem Mas aqui eu já tô Aqui é a metade, né, mano? Aqui acho que eu posso subir mais uns dois Mas tem um avantajaço aqui pro lado, né? Por causa da bochecha grande, né, velho? Tipo aqui, ó Pô, isso aqui é bochecha Não, deixa reto, velho Tá aparecendo uma orelha, cara Depois tem que fazer a orelha ainda, tá bom Agora aqui a gente vai fechando, tá ligado? Deixa eu fazer aqui, já volto Ó, já deu uma adiantadinha, mano Se liga aí, se liga aí, ó Já consegui fazer a parte do olho, o nariz E botei já o cabelinho Se liga aí, ó Ó, vai falar que não tá top, irmão Ó, vocês falaram que tá feio esse desenho, mano Quero ver fazer um desenho melhor e mandar lá no Instagram Vai mandar lá no Instagram, quero ver Vai me marcar lá e eu falar aí, ó Esse aqui que é o desenho top, mano Agora só falta terminar a parte da boca, cara Que eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso aqui, cara É que tipo assim, eu uso uns detalhes diferenciados, tá ligado? Pra poder fazer a boca Eu acho que eu tenho que pegar um marrom mais escurinho Tá ligado? Vou pegar esse aqui, ó Vou botar ele aqui, nesse lugar aqui, ó Vou fazer isso aqui Aí eu vou fazendo aqui, tá ligado? Tipo aqui, eu vou fechando aqui com isso aqui Pra depois eu saber aonde que eu tenho que quebrar, tá ligado? Tipo aqui, eu vou botando Agora eu tenho que definir como é que eu vou fazer a boca, mano Nossa senhora, velho Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Pô, já vai dando nota já, mano Nos comentários, pra mim já tá ficando doido, tá ligado? Vou fazer o bigodinho, lógico Eu não sou burro, né, mano? Calma aí, calma aí, tio Aqui, ó O bigodinho, eu vou mostrar pra vocês, ó Vou fazer aqui, aqui, aqui E aqui, irmão E o bigodinho é como? Bigodinho amarelo, tisou Aí, ó Já volta aqui Seixo e pá E aqui eu já desmancho já, ó Aqui eu já desmancho Já fiz aqui o que eu queria fazer E já volta normalzinho, ó Cara, aí eu acho que eu vou virar artesanato, velho Olha isso aí, mano Ó, ó Bigodinho amarelo Só botei um bigodinho branco Vai ficar igual o RP lá que eu tô agora, hein, mano Quem viu lá, hein Vou meter um bigodinho branco, tio Acho que vai ficar certinho Porque eu nunca meti um bigodinho desse amarelo, não, acho Aí, ó Ó, ó Ainda mais que vai ficar mais chave, meu Deixar amarelo Vambora, vou adiantar aqui Mano, se eu não sou um gênio Eu só boto meu nome, tio Olha agora, aí, ó Ó, ó, ó Bota um dente aqui Bota outro aqui Bota outro aqui Aqui Pá Que isso? Carai Ficou doido, hein, mano Deixa eu tirar isso aqui da mão aqui, velho Nossa senhora, velho Compara lá, irmão Vai falar que não tá idêntico, velho Olha isso daqui, cara Olha essa obra de arte, mano Você consegue ver tanto por esse lado Ué, mas esse aqui tá faltando o nariz Mas tá de boa Não tem interesse, ó Olha isso aqui Vai ficar salvo, tá ligado? Toda vez que a gente tiver que desenhar alguma coisa Vai ficar aqui, ó Olha esse detalhe O olho Eu não consigo fazer pra ele ficar Talvez um pouco melhor, tá ligado? Deixar alguma coisa aqui no meio Aqui, ó Pronto, dois olhos Tá vendo? Ah, é o olho, ó Pronto Pô, mas ficou doido, hein, mano O que vocês acham aí? Deixa nos comentários, mano Esse desenho aí, velho Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Um extra aqui, ó O cara acabou de fazer uma skin Do Tonhão Anão, mano O cara fez, ó Você vê que o bloco de cima lá, ó Ele tá... Tá apagado Só porque ele fez o bichinho anão, mano Que ideia de idiota Tonhão Anão Ele fez Só que ele fez ao contrário, tá ligado? Era pra isso aqui Se a parte de trás Ele botou na frente O bicho mula do caramba, velho Mas você pode comparar, mano Vou ficar bem no alto aqui, ó Vocês podem comparar Que é o mesmo rosto, ó Olha lá, ó Olha eu aqui, ó Tô em 4K, tá ligado? O vídeo usou em 4K pra vocês Minecraft Ó Você pode ver que é a mesma coisa, tá ligado? Ó Ó, meu olho branco Olha lá, certinho, ó A boca, o bigode amarelo Só não tem a parte aí, ó Cabeça, cabelo verde É a mesma coisa, tá ligado, velho? O mesmo desenho O desenho ficou sinistro Deixa sua nota nos comentários aí De como que ficou Olha aqui E se eu quiser Completar o bloco? Pronto Aí, ó Fui sugado pelo nariz Deixa a nota aí Deixa a nota aí O que vocês acharam do desenho? Valeu, falou E fui, mano Você foi a shadow Toa minha vida Did você feel? I know the star You fade away Afraid I'll aim is out of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? I'm here I'm here W incarnado I'm in here And you'll me ?'' Obrigado.